E olha aí galera, já passou, foi 30 segundos aí né, vamos ver aqui se completou, completou tá galera, agora a gente tem que completar isso aqui ó né ó, olha lá, deu um né, companheiro, falei galera, dava pra gente ter feito isso antes né, mas vamos esperar a missão pedir, tá vendo esses caderninhos pra que que serve, que a gente vai ganhando ó, melhoria rápida, a gente já melhorou todos tá, certo, agora vamos voltar aqui, concluímos com sucesso tá galera, perfeito, vamos receber essas recompensas tá, olha aí, deixa eu ver se lotou, ó, agora tá pedindo pra gente poder tá indo lá no pântano né, É esse aqui que eu quero guardar mano, ele não tá deixando eu guardar os itens tá galera, pronto, vou guardar, não é não cadernão, eu não tenho aqui no inventário, vamos ver se é que eu tinha tido no inventário, tá tudo aqui nas mensagens, nem ganhei nada, vamos lá tá cadernão, cadê ó, região, pântano, bora Aí garoto, chegamos aqui no pântano tá, vamos falar com a Claire, é, segunda missão né, de preparação, vamos lá, é bom você manter distância da fumaça preta, desde quando a Jane a inalou por acidente, a mente dela tem sofrido os apagões, acho que a fumaça preta está nesta ilha há um bom tempo, acredito que veio debaixo da terra, Esse pântano tem três lâmpadas antigas, não tenho certeza de onde vieram, mas a fumaça preta é dissipada quando você acende todas, tá, você pode usar essas brasas para acender uma fogueira, e trate de não perdê-las, ok, vamos nessa, vamos nessa, tá galera, socure pela primeira lâmpada, né, vou pegar um pouco de recurso, vai precisar, os inimigos aqui eles são fortes, cara de nisso, tá galera, Ah, a gente precisa de uma faca para pelar, né galera, isso aqui, enquanto eu não tenho, não, trai as suficientes, daqui a pouco a gente pega, deixa eu coletar mais um, né galera, dá para a gente farmar, né, ó, toma, ó o rango galera, ajudando a gente, sucesso, será que tem algum item aqui, ó, machadinho, machadinho já tem, ó, preço, careta, né galera, Caraca, eita, falei com a Claire, é, vamos lá, espere, você se machucou, pegue essa poção, bem, esses minerais parecem bem bacanas, vamos criar uma picareta e começar a minerar, né galera, aí ó, essa, do Dangerous, Já tava ali já, e essa faca, a gente precisa fazer essa faca aqui, galera, só que a gente não tem o recurso ainda, né, vai catar aqui agora, deixa eu ver, Vamos que vamos, galera, fazer aquele farm bacana, tá, coisa boa, tem mais uma aqui, só que não dá, vamos ver, tá, Vocês estão curtindo, galera, o jogo? Deixem nos comentários aí que você tá achando sobre isso, tá, tá, curtindo aí, deixa o seu likezão, se inscrevam no canal para você não perder nenhuma novidade aí, tá, galera, beleza? Vou trazer bastante conteúdo aí do jogo, são novidades, fora outros jogos de sobrevivência aí, né, que a gente traz aqui para o canal, justamente aí para a sua diversão, hein, mano, sucesso, né? Tá, então a gente já pegou todos os minerais aqui, beleza? Pergunte a Claire se as pedras suficientes foram coletadas, acredito, tá? Vou coletar um pouquinho mais, ó, perfeito, só para eu ter a madeira suficiente ali para eu fabricar, né, galera, vamos voltar lá e falar com a Claire agora. Salve, Claire, cadê você, mano? Ai, esses minerais devem ser suficientes, somos levados de volta e armazená-los. Tá, ela tá legal aqui, guardando, tá, legal. Agora vamos lá para a praia, né, galera? Gafé, eu gastei, acho que não gastou. Ah, não, aqui não tem energia, galera, eu tô moscando, nesse jogo ele não tem energia, tá? Beleza? Vocês notaram isso, né? É, mano, é, eu tava até esquecendo de falar isso, galera. Nesse jogo aqui, materiais extras podem ser armazenados em um caixote, né, ó, guarda tudo. Não vai gostar desse meu tom, não, mas... É, perfeito, né, galera? Eita, nós vamos comer um breganet isso aqui, ó. Aqui, aqui, trabalho, agora devemos construir uma bancada de trabalho, pedra, né? Podemos começar criando tijodas de pedra quando ela ficar pronta, tá, galera? Então vamos lá, fica aqui, chega mais, chega mais, mais. Tá, tá, que tédio. Uma bancada de pedra. Ah, galera, esse, esse, esse primeiro local aqui, depois ele some, tá? Já costumou esse local aqui, não dá? Esse aqui é uma área temporária, beleza? Com o tempo aí, vamos produzir. Beleza. Grátis. Com o tempo aí, né, galera, você vai mudar pra outro local, esse aqui é temporário. Então vamos ver o que faz pra fazer. Marreta de mar... Aí, é uma arma mais resistente agora, né, galera? Beleza? Eita, evoluímos, sucesso! Essa daqui, galera, a gente... Ó, vamos clicar nela, melhorias, tá? Consegue melhorar ela com pedra, né? Olha aí que sucesso. Essa outra arma, a gente consegue reciclar elas. Ó, tá vendo, a gente recicla e ganha os seguintes materiais aí, tá ok, galera? Beleza? Todos os itens aqui, eles são recicláveis. A maioria deles, pra falar a verdade, né? Vamos lá, agora. Esses monstros no pântano devem ser difícil de cuidar, não acha? Você deveria tentar, talvez, e isso ajude você a liberar o seu potencial. Sei que não é fácil, mas tenho fé em você. Isso mesmo, eu posso sentir que você é diferente dos outros, hein, galera? Eita, modificação de talento, recurso de talento de batalha desbloqueado, cara. Vamos ver aqui, ó, capacidade de combate, modificações. Ah, que é o melhor em seu talento para ganhar reforço e atributos, tá? Gaste pontos de talento para desbloquear vantagens passivas de talento, tá, galera? Vamos clicar aqui, ó. Pode ver, a gente tá com 11 pontos ali, né? E a gente vai utilizar aqui para melhorar o ataque físico, tá, galera? Ó lá, update realizado com sucesso, aumenta o ataque físico. O melhor, galera, seria você aumentar o ataque físico, aqui na minha humilde opinião, até o máximo e depois você ir envolvendo os outros, né? Por enquanto, eu vou deixar assim, vou ver o que a missão pede, peça mais informações para a Jane, né? Decidimos partir, precisamos pegar aquele rádio no avião. Temos que usá-lo para entrar em contato com outros sobreviventes e ver se há mais lugares que podemos ir. Bem, se houver outros acampamentos desses sobreviventes que ainda não foram destruídos pelos mortos. A propósito, você pode criar uma faca de pelar. As pedras de crocodilo podem ser... Falei, galera? Deixe Clare te levar lá, antes que monstros... Né? Então, olha aí, liberou novas... Criou uma faca... Ó, tá vendo? Não vai se apressando, não, tá, galera? Deixa o jogo, ele... Falar para você fazer o item, né? Porque você não precisa estar fazendo duas vezes com fá, né? Olha aí, ó. Ela tá pedindo pra cá... Ó, o pântano tá quebrado, tá, galera? Ó lá, o pântano tá quebrado, né? É, só lá. Pântano, a floresta tá quebrado, né? A gente tá na mesma... Eita, o coisa muda. Mochila, mano, essas mochilas aqui... Tem uma... É... E dá para ganhar uma mochila, tá, galera? A mochila grande, de graça, tá? Só que você tem que fazer... Tem que jogar bastante aí. Na minha conta principal tem mochila grande lá, né? Eu aproveitei também, né, o... 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 É só você aproveitar que vai dar certo, tá, galera? Toma! Pá! Pouca ideia, né, galera? Eita, nós! Socorro! Ah, mas agora a gente tá forte! Vamos utilizar a faca? Ele utilizou? Olha a faca! Eita, nós! Do Ninho Play! Era o... Qual que era, mano? Era a Zorra Total? Eu até esqueci, mano, o nome dessa... Né, que tinha lá, mano? Bem antigo, hein? Quem tá assistindo lembra disso, vou falar pra você, mano. Você tá velho já, hein, velho? Ah, eu também. Pronto, coleta alguns recursos. É... Procure pela terceira, vamos lá. Mano, depois a gente vem farmar, né, galera? Nossa, eu tô falando... É... É... O farm tá no sangue, né? Pronto, vai vir mais inimigos aqui, certeza? Essa é, mano, é... Já tá ligado, já, como é que... Né? O Rango, o Rango tá ajudando a gente. O Rango, galera, pode ver que ele tem uma vida ali, tá? É... Quando essa vida dele acaba, é... Ele para pra descansar, tá? Ele fica um tempo... Só não lembro qual é esse tempo, tá? Tempo ali pra poder recuperar ele. Ou você pode tá recuperando a vida dele, né? Com recursos aí obtidos no jogo. Certo? Coedas e diamantes aí. Eu acho que é... Eu acho que é diamante. Agora lá. Segue aí por aí, né? Antes ele... É muito aconselhável você tá gastando pra isso, não. Melhor esperar ele... Olha lá. É... Fale com a Claire. Vamos lá, Claire. Tesouro do Pântano. Está cada vez mais difícil lidar com esses crocodilos. Eles eram... Eles não eram assim na última vez que eu os vi. O rádio não deve estar longe. Mas tem um crocodilo enorme à frente. Precisamos ter um plano. Que tal usarmos aquele... Galo ali. Né, galera? Olha lá. Nossa, que crocodilo enorme. Não dá pra chegar no rádio por perto. O que vamos fazer, né? De um pedaço de avião em cima do crocodilo. Talvez a gente pudesse, né? Olha lá. Beleza? Vamos lá, então. Fica próximo. Eita, já era o crocodilo enorme, né, galera? Foi de base. Falei com a Claire. Salve, Claire. Ai. O crocodilo ainda está vivo. Vá, fecha sua arma e safe as feras. Eita, nós. O crocodilo está vivo ainda. Uma pancada dessa. É tu. Toma, crocodilo gigante mutante. Toma, toma. Eita, pega. Me paralisou, galera. Que mentira, velho. Toma. Espera aqui. Eita, nós. Me ajuda, Rango. Me ajuda, Rango. Deixa eu estar utilizando as habilidades aqui, ó. Toma. Pancada nele, né, galera? Vai, Rango. Atira, mano. Atira, mano. Deixa eu... Eu vou usar as habilidades, tá? Toma. Fizemos a eliminação com o sucesso do mutante. É, a recompensa é nossa, garoto. Será que dá para a gente voltar por aqui? Tá, o avião não atrapalha a gente entrar. Acho que era melhor pelo outro lado ali, né? Mas o mutante ali eu preciso evitar. É o tesouro do pano. Tudo muito bem. Vou entrar e procurar o rádio. Fica aqui. Fica cobertura. Tô tirando, né? Tava pra fora. Eu não vou parar pra... Se ele entrar ali, tipo... Segue o jogo. Haha! Você se divertiu nessa aventura? Espero que essa coisa ainda funcione. Vamos voltar para a Jane, né, galera? Achamos o rádio. Coisa boa. Vamos voltar para a praia aqui, tá? Beleza? Galera, esse jogo aqui é da hora. Fazer umas gameplays longas dele, né? Você curte assim, galera? Gameplay longa dessa maneira? Voltamos aqui, tá? Vamos falar com a Jane. Fala com a Jane. Sinto o perigo se aproximando de nós. Temo que não temos muito tempo. Vamos nos apressar, né, galera? Olha aí. Cadê? Armazém. Caixotes. Guarda tudo. Beleza. Peça mais informações para a Jane. Vamos ver aqui com ela o que ela tem. Estou achando que deveríamos procurar o sinal de outros sobreviventes. Apenas procurar e sem responder, entende? É mais inteligente não expor a nossa localização. Agora sim vai começar a área multiplayer, tá, galera? Vai fazer o rádio. Aí sim a gente vai ter acesso aí a conversar com outros players, tá, galera? Agora sim vai começar essa área aí maravilhosa, ó. Espero que isso seja útil, né? Não quero ficar preso aqui mais tempo. Nada. Impiação errada, talvez, né? São de sinais vindos do rádio. Consegui um sinal. E parecem ser pessoas. Olá, vocês são uma equipe de resgate? Preciso contar para a Jane, né, galera? Olha lá. Aparelo de rádio nível 1. Vamos conversar com a Jane? Olha lá, olha lá, olha lá. Pera aí. Jane, tem um sinal vindo do rádio. Acho que eu vi. Homem. Cidade da salvação. Cidade da salvação? Parece que conseguiram. Se não pudermos esperar aqui mais, vamos pegar o barco e ir até lá. Vamos fazer mais preparações e melhorias em você. Né, galera? Olha isso daqui, ó. Olha lá. Olha o chat. Olha o chat aqui, galera. Liberou, tá? Ó, se tem alguém aí que tá jogando, que tá aqui presente, galera. Ó a galera que tá aqui, ó. Ó lá. Meu nível não tá passando do 29 porque você tem que fazer as missões do modo história. Tá, galera? Ó a galera, alguém sabe como eu uso os presentes aqui? Olha o tanto de dúvidas. Se você é uma dessas pessoas que tá com dúvidas, este canal aqui é o local certo pra você, tá? Beleza? Salve, eu estou gravando. Sucesso, galera. É nóis, ó. Dark Tutorial. Meu nome aqui, tá, galera? Ó lá, ó. Dark Tutorial. Salve, eu estou gravando. Sucesso, galera. Muito bom. Agora vamos voltar aqui, vamos ver o que eu vou fazer. Capacidade, modificações de talento, tá? Melhor o seu talento, tá? Já sabe, né, galera? Vou evoluir. Tá. Tudo que der aqui, ele para no nível do seu personagem, né, galera? Eu acho que eu tô no level 11. E até onde vai isso daqui. É, engastei tudo. Caraca, eu tô... Eu tô no level 12 já, carambolas, mano. Beleza? Converse com a Jenny. Faça um plano para lidar com a multidão, tá? Ainda há muito deles. Temos que espalhá-los um pouco mais. Eu sei, confia em mim. Se eu fosse melhor partir, eu já teria tirado a Clare daqui. Não teria? Você deveria saber. Talvez, talvez esses lugares sejam mais perigosos para a Clare, né? Então, vamos ver aqui, região. Aniquilação da ninhada, tá, galera? Então, provavelmente, no próximo vídeo aí, a gente vai lá na Cidade da Salvação, tá, galera? Eu vou finalizar aqui na Aniquilação da ninhada, beleza? Se você assistiu até aqui, cara, mano, brigadão mesmo. Você é demais. Uma pessoa muito especial por ter assistido até aqui. Porque, geralmente, a galera não assiste o vídeo até aqui, tá? Deixe aí o seu comentário, Dark. Assiste até o final aí, tá? Acabei de ver aí o seu comentário. Tamo junto, mano. Se você gostou, deixe seu likezão, tá? Vamos finalizar isso aqui, ó. É Janice encolhe com dor. Mão, vocês todos traíram, né? Flair, solte, né? Eita, nós, gente. Janice ergue lentamente com um olhar com... Ó, né? Porque você ainda está aqui. Rápido, saia logo daqui. Não, leve isso antes de sair. Finalize o que for indestimável. Tá doido. A banda Janice passa, a sua área gentil lentamente. Desculpa. Acalmaram um pouco, né? Salso. Fale com a Clare. Cadê aqui? Vamos pegar isso daqui, né, galera? Ó. Recompensa. Vou falar com a Clare aqui. Capítulo. Clare, vocês também. Estou bem. Janice sempre age assim. Beleza, ó. Então fale com a Janice sem a Clare perceber, tá? Vamos concluir essa falação toda aqui para a gente poder não deixar no vídeo o próximo vídeo, né? Está assistindo melhor, Janice? Apesar de não nos conhecermos há muito tempo, posso dizer que você é uma boa pessoa, né? Depois vira a cabeça para trás para olhar para você com determinação. Eu preciso que você me faça um favor. Você poderia, por favor, cuidar da Clare por mim? Como você já viu, eu sempre fico presa nessas condições confusa e louca. Eu não consigo me controlar. É como se eu estivesse sonhando. É como se soubesse o que aconteceu, mas não conseguia me lembrar de nada disso. Acho que eu não sou mais capaz de tomar conta de Clare. Janice olha para você desesperadamente. Além disso, há algo mais que eu quero fazer antes de perder completamente o corpo. Eu sei que posso estar pedindo demais de você, mas por favor, confia. Isto é para a Clare e para você. Prometa-me, você cuidará de Clare por mim. Até que possamos sair deste lugar miserável, pelo menos, para o bem de mim, né? Talvez sua vida uma vez. Eu, claro, né? Eu prometo, né, galera? Então a Clare, ela, a Jane, ela vai embora, né, galera? Ó, ela dá aqui para falar com a Clare e Jane, né? Vou terminar isso aqui. Estamos prontos para ir. Jane se agachou e embalou, né? Prontamente seus braços. Minha querida, mamãe ainda tem outra coisa para fazer. Estarei fora por algum tempo. Será porque precisamos de mais recursos? Não se preocupe, eu já reuni muito. Então, é que não vai demorar muito. Antes disso, você poderia ir primeiro à Cidade da Salvação? Logo estarei em dia. Clare olha para baixo, como se ela entendesse alguma coisa. Você está mentindo, Jane. Então, ela olha para si e me abraça, Jane. Mas eu escolho acreditar em você. Nós tínhamos um acordo. Nós nos veremos novamente, certo? Jane se engasga. Sim, nós vamos. Prometo. Jane olha para você. Eu vou distrair alguns monstros. O resto, só para você. Por favor, tenha cuidado, né, galera? Então, a gente já sabe. Eu, pelo menos, já sei o que acontece. Pois eu já joguei e já zerei o modo história, né, galera? Já zerei o modo história aqui. Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Então, já sei o que acontece. Se você quiser até tomar um spoiler, você pode estar vendo lá a outra playlist, né? Ou acompanhar essa série aqui até eu chegar nesta parte, né, galera? Mano, brigadão mesmo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço. Fui, valeu, galera. Sucesso.